é o seguinte manda assim, mano, vou começar a ver por causa de você, manda assim, manda assim mas fala por áudio, tá? fala por áudio, beleza fala assim, vou começar a ver por causa de você oh, sabe aquela série lá que você falou, do 13s, é... por que não, seu gordo? Eu tô mandando áudio, para de falar cala a boca, velho não, não, por que, mano? porque sim, não, não, mas eu vou começar a assistir legal, hein sabe aquela série lá que você falou, lá do 13s reasons why? acho que eu vou começar a assistir, todo mundo tá falando dessa série, parece ser da hora FILO DA PUTO! Desculpa, mano. Mano, imagina se eu moidei o filho da puta. Meu Deus, eu soltei o dedo, velho. Fudeu, velho. Como assim? Você solta o dedo, mano. Ai, caramba. Quase, velho. Quase. Quase, velho. Quase, quase. Calma. Pelo amor de Deus, deixa eu fazer a f***. Ai, velho, tô vendo que eu vou levar um curo quando a gente vai se ver amanhã, velho. Não, você tá f***, velho. Tá muito f*** amanhã, velho. Ai, cacete, peraí. Deixa eu só gravar o áudio aqui, rapida. Cacete. 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 Eita. Tinha. Eita. O dude. Você é filho da puta, que ódio dele, velho. Você quebrava, mulher. Não, ele vai lá amanhã na escola, ele tá fundido, velho. E ele estuda na sala dela, velho. O valente. O dude ficou em sala diferente? Não, ele não estuda, não, não estuda. Não? Não. Nossa, mas amanhã ele tá muito fudido, velho. Vou dar porrada nele. Fala, 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 fala que ele... Fala que nem o filósofo do Pluton. Como já dizia o outro cara lá, minha pica está cheia de raros. Falou lá do 13 Reasons 1, acho que eu vou começar assim, mano. Também não tá falando isso, sério. Mano, eu comecei a rir no final do ano de ficar desse gemido, desse filho da puta, que ódio. Nossa, o dude já vai... Está fundido, mano. Caceta. Mano, no final... Mano, grava essa parte que eu dei a puta de vida, mano. Vou gravar pra... Vou levar pra minha vida, assim, hoje, mano. Na moral. Caralho, mano, a gente é muito ativa, velho. Demais, velho. O cara do nada... O cara do nada... Caralho. Não, vem que o cara tá mandando... Mano, vem essa merda aqui, adedado. Se, tipo... Mano, a Braula... Tivesse... Ou se tivesse catado a parte de ser um filho da puta. Nossa, velho. Tive a parte de ser um filho da puta. Tive a parte de ser um filho da puta. Tive a parte de ser um filho da puta. Obrigado.